A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8, reciclos 14 a 21 Naquele tempo os discípulos tinham esquecido de levar pães tinham consigo na barca apenas um pão Então Jesus os advertiu, presta atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam doze Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam sete Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Pois é Nós podemos viver a nossa vida apenas fazendo as contas sete, dez, quatro mil, cinco mil Podemos fazer as contas do dinheiro Ou dos interesses, ou dos cargos que nós conseguimos alcançar Ou podemos nos lançar no sobrenatural Que perpassa o dia a dia que nós vivemos Desde que nós nos entreguemos Nas mãos providentes de Deus E aí Nós poderíamos perceber O quanto o Senhor efetivamente atua em nossa vida Para transformá-la E o faz com profundidade Dando-nos a possibilidade De sermos homens e mulheres renovados Na graça do Espírito Santo Queremos pedir com confiança esta graça A nosso Senhor Para viver a sua palavra Que é a palavra De vida eterna Que é a palavra Que é a palavra